Galera, então, o volante do HR-V, ele é um volante em couro, tá? Eu tenho revestimento em couro, do lado direito a gente tem os controles do multimídia, também do piloto automático e também do computador de bordo. Galera, o HR-V, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não gosto dele, tá? Não é um carro ruim, não é um carro feio, galera, mas é um carro extremamente caro, tá? Ele, por dentro, ele é um seat, basicamente, só que ele é um seat de 147 mil reais, tá? Ele é 146 mil e 900, mas já arredondando, 147 mil reais. Então, assim, ele é um carro que ele é um fit bombado, é um seat um pouco melhorado, por isso que eu não gosto do... o HR-V, na minha opinião, ele era um carro bom há 3 anos atrás, logo quando ele foi lançado, é que ele era um carro que custava tipo 80, 79 mil reais, na sua versão mais barata, na versão mais cara, e até hoje não mudou nada, tá? O mesmo carro passou por poucas estilizações, tá? Mas, enfim, ele é um carro que tem um bom acabamento, isso é bom, tá? É um carro que tem um acabamento bom, mas ele é... ele é um seat bombado, um fit bombado. Então, assim, é... você vai ter o volante costurado em couro, você vai ter a multimídia, que é a mesma do Honda Fit, do seat também é a mesma multimídia, ar-condicionado, controle do ar-condicionado, não é dual zone, tá? Vamos falar o que o carro não tem, né? Ele não tem piloto automático adaptativo, não tem aquele sistema que te impede de você bater de frente com outro carro, ele não tem ar-condicionado digital, eu já falei de duas zonas, né? Não tem, mas ele tem a função automática, isso é bom, é um ponto positivo. Ele não tem, cara, chave presencial, não tem... Cara, você acredita que um carro de R$ 187 mil não tem chave presencial? Não tem esse chave presencial, tá? O HR-V, galera, usado, 2015, se não me engano, ele saiu em 2015, 2016, era um carro bom, era um carro interessante pra você comprar. Mas, cara, é um carro que tem um acabamento que ele é ruim, tá? E tem um acabamento péssimo pro preço dele. Claro, ele tem farol automático, tem o limpador de parabrase, que ele é intermitente, mas ele não é automático, tá bom? Você vai ter o câmbio automático dele de CVT, você vai ter o freio de mão dele, que no caso é um botão, eu acho isso bem interessante. Galera, ele não tem saída de ar traseira, tá bom? Ele não vai ter o painel digital, um carro 2021, não tem nada disso. Tem essa multimídia que eu não gosto, parece uma multimídia de fit, de seat. Tem o ar-condicionado dele que é legal, galera, mas ele tinha que ser duas zonas, tá? Tinha que ter saída de ar-condicionado pra galera lá de trás. Ele tinha que ter aquele sistema que te permanece na faixa, tá? Tinha que ter detector de ponto cego, não tem, tá bom? Enfim, galera, é um carro que ele é desinteressante, tá? Pra quem quer um carro que tem item, tá? Você vai pagar mais de 147 mil reais num carro. Galera, tem lugar que ele chega a custar 150 mil reais, tá bom? Então, na minha opinião, ele deixa de ser interessante, sim, tá? É um Honda, é um carro que não vai te dar dor de cabeça, mas... Por que você já não compra um Chevrolet Tracker? Um Chevrolet... Porque esse carro é como corrente do Tracker, né? Então, você já compra um Tracker, que é um carro mais atual, é um carro que tem mais coisa. Não tem o ar-condicionado dele pra vocês verem. Claro, é um ar-condicionado bom, mas olha lá pra vocês verem a chave. Não é chave... Ele tem os quatro vidros automáticos, tem o retrovisor que dobra, rebate, mas também é um carro de 147 mil reais, tem que ter. Ele tem essa partezinha revestida em couro, o resto é tudo plástico. Você não vai ter o porta-mala com abertura automática, tá bom? Esqueci de falar que ele tem a maçareta também cromada, com um sistema que você tranca, destrava ela por isso, tem que clicar aí, tá bom? Os vidros dele são automáticos, como eu já tinha falado. Ele tem aquele sistema que você bloqueia e trava a porta com essa tecla. É bem positivo, galera, que essa tecla, quando você trava ele, o carro não faz aquele barulho de tiro, né? Não parece um tiro, mas ele tranca, você nem percebe. Ele tem o vidro elétrico, ele tem o retrovisor que dobra, mas você tem que clicar no botão, você não consegue dobrar ele pela chave, porque ela não é a chave presencial. Enfim, ele tem o sistema de economia de combustível, que na minha opinião isso não resolve em nada por consumo do carro. Consumo do carro eu não pesquisei, tá? Mas ele me parece ser bem econômico, ele faz 8.7 na cidade, tá bom? Eu tô falando do automático, tá? Sem ser o CVT. Pode ser que o CVT seja até um pouquinho mais econômico, não? Tem que ele tem aquele mesmo sistema que é no Fit, né? Que eu acho isso lamentável. Você tem esse tampão, tá? Que é triste. Galera, o carro é bom. Usado. Você vai pagar 150 mil no... Olha só a frente dele, isso é uma coisa que eu odeio também. A frente dele é bonita, é. Mas é a mesma frente do Civic. Tudo bem que o Civic vai passar a vir como o Accord agora, né? A frente dele vai ser como a do Accord, né? E se você não sair de linha, né? Que eu vi um site falando que ele ia sair de linha agora em 2022. Notem aí que ele tem essa área em plástico. Lembra muito o Chevrolet Tracker, né? Ele tem esse farol que escureceu também. Mudou pouco o carro, basicamente o que mudou dele foi as rodas, os faróis. Ganhou o rebatimento do retrovisor e também o farol da frente também que mudou. E também ganhou uma nova multimídia, né? Se eu não me engano. O vancho dele também é novo. Ele tem essa parte de Black Piano também. O banco em couro não tem regulagem elétrica, tá? Então vai pagar 100% de bilhões pra você não ter nem regulagem elétrica. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Um abraço do Aldo e valeu! Um abraço do Aldo e valeu!